Música Meu Gustavo, meu mel Pedacinho do céu Grande sonho se realizou Você é muito mais Do que eu era capaz de escolher Só podia ser você Entre milhares Se outra vez pudesse viver Te queria de novo De novo e de novo Só podia ser você Meu Gustavo, meu mel Pedacinho do céu Grande sonho se realizou Você é muito mais Do que eu era capaz De escolher Só podia ser você Entre milhares Entre milhares Se às vezes Me perco em meus sonhos Se a realidade é melhor Você já está aqui É bom te curtir É bom te curtir Te fazer feliz Só podia ser você Entre milhares Entre milhares Entre milhares Música 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 Oi amiga Oi meninas Estou com saudade de todas Amo muito vocês E estou muito feliz Estou muito feliz De estar aqui nesse momento especial Que é o seu chá de beber Amiga Desejo toda a sorte de bênçãos Da vida do Cauã Ele já é uma bênção Com certeza Que Deus lhe dê Muita sabedoria Para educar ele No temor da sua palavra Pois a bíblia fala Que os filhos São heranças do Senhor E o fruto Do seu ventre É o seu galardão Então amiga Te amamos muito Estamos te esperando aqui Em dezembro, de braços abertos A minha família te ama E eu te amo muito Um beijo E estamos te esperando aqui Para beijar muito essa barrigona Tchau, tchau meninas Oi Xana, estamos aqui para te desejar Muitas felicidades Que corra tudo bem Seja muito bem-vindo Nosso Cauã Nós amamos muito você, estamos morrendo de saudade Estamos Sentindo muito por não poder Participar mais Dessa sua gravidez Como a gente participou do Breno Mas pode ter certeza que vai ser tão amado quanto Um beijo Um beijo para a Amanda É isso aí filha Desejar uma felicidade muito grande Para esse garoto Um beijo, um beijo filho Um beijo para vocês todos Um beijão para a Amanda Nós amamos vocês Amamos vocês Tchau Um beijo para a Amanda